Eu tenho certeza que o Raul não foi uma pessoa qualquer, foi Deus que colocou ele na minha vida. Onde é o início do amor de vocês? Quando vocês se viram pela primeira vez? Na escola? Foi lá que começou o amor? Senhor, antes que vocês nascessem, Deus já tinha pensado em vocês juntos, antes do nascimento, antes do nascimento. A origem do amor é no plano de Deus. Nós sempre nos conhecemos, estamos nas mesmas escolas, aqui em Venedor, desde criança. Mas eram só conhecidos, porque ele é dois anos mais velho. E depois de um tempo, um dia do nada, a gente caminhando, a gente se encontrou e começamos a nos conversar. E depois de 15 dias a gente já estava praticamente namorando. E foi isso, e eles passaram nove anos. Raul, seja na vida da Bruna um presente. Bruna, seja na vida do Raul um presente. É Deus quem deu esse tesouro para você. É Deus quem deu esse diamante para você. Ó Deus, abençoai estas alianças de Raul e de Bruna, que elas sirvam para eles sempre se lembrarem do compromisso que fizeram diante de Deus e diante da comunidade de fé. Bruna, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Raul, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com esse compromisso, Raul entra na família da Bruna, se torna filho. A Bruna entra na família do Raul e se torna filho. Ele é muito companheiro, ele é uma pessoa muito especial para mim. E desde o dia que a gente se encontrou, eu senti que era algo especial, que era para sempre. A Bruna entra na família do Senhor.